Bom, galera do canal, tudo bom? Estou um pouco sumido, mas por falta de tempo. Mas na medida do possível, eu vou postando aqui os vídeos para dar um suporte para vocês. Beleza, gente? Hoje eu estou aqui para postar mais um vídeo de 10 músicas com 2 acordes. Já fiz dois vídeos anteriores nesse formato e o pessoal está me pedindo para fazer mais um. Então estou aqui para fazer esse vídeo. Antes de mais nada, vale a dar uma curtida. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para dar aquela fortalecida. Tá bom, gente? Então, assim como os vídeos anteriores, vão ser dois acordes e quatro tempos para cada acorde. Lembrando que isso é para quem está começando um instrumento. A gente está começando um cavaquinho. Modo simplificado para dar um up aí para quem está começando. Beleza? Então vamos lá. Primeira música, Te Ver. Lá maior e Si menor. Próxima, A semente. Ré menor e Sol menor. Próxima, Lá maior e Ré maior. Próxima, Casa de Bamba, Sol maior e Lá menor. Próxima, Jibóia. Ré maior e Mi menor. Depois que mataram, Jibóia. 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 Depois que mataram, Jibóia. 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 Próxima, Desenho de Deus. Lá e Ré. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Próxima, Bambucado, Sol menor e Ré maior. Bambucado para te devorar. Din, 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 din. Bambucado para te manuzar. Din, 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 din. Próxima, Esperando na Janela. Ré maior e Mi menor. Por isso eu tô na casa dela, eu. Falar com meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, vai. Vocês irão me segurar. Próxima, Colo de Menina. Ré maior e Sol maior. E a última, só você. Dó e Fá. Demorou muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Meu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Já faço cinco coisas que eu não sei dizer. Só cinco com você. Beleza, galera? Então tá aí mais um vídeo de dez músicas apenas com dois acordes. Espero que vocês tenham curtido. E usem as músicas, usem a bus aí nos sambas, nas brincadeiras, nas resenhas. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.